Uma Bala de Peno Uma Ladeira a correr, um arco e o céu no olhar de um puto Uma fisga que a tira na esperança, um pardal de calções, um astuto E a força de ser criança contra a força de um sonho que é bruto Parecem bandos de pardas à solta Os putos, os putos São como índios capitães da malta Os putos, os putos Mas quando a tarde cai, vai-se à revolta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E ouvem-no a falar do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens As caricas brilhando na mão A vontade que salta ao eixo E um puto que diz que não Se a porrada vier, não deixe Um burlinho de abafado na escola Um peão na algeveira sem cores E um puto que pede, esmola Porque a fome lhe abafa a dor Parecem bandos de pardas à solta Os putos, os putos São como índios capitães da malta Os putos, os putos Mas quando a tarde cai, vai-se à revolta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E ouvem-no a falar do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens Dá-lhes, Emmanuel Mas quando a tarde cai, vai-se à revolta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E ouvem-no a falar do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens